Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Nesta última quinta-feira, dia 21 de março de 2019, ocorreu na pista atlética do quartel da Brigada Militar de Passo Fundo a segunda etapa do circuito de corrida de fundo em pista promovido pela Associação Passo Fundense de Atletismo. Esta foi uma segunda etapa numa prova de 3 mil metros, dividida em cinco baterias. Fiquem agora com o vídeo da terceira bateria, curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de assinar o canal. Um abraço a todos, bom vídeo e Corre Professor! E aí 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 O que é isso? Tá filmando? O aeroporto da minha educação de Eduarda. Número 415. O Minotor de Moraes. Vem liderando a prova. O aeroporto do CELA. Transpon esquema de Eduarda. E a mão do Andara. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pará, 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 tu tá indo, pará! E o líder da prova entrou para a última volta! Hoje foi o gol! 9.46 de prova! Rôsa! 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 Próximoeuro! Kostia! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.